Salve, salve companhia do cão, Rottweiler, estamos aí com mais um vídeo nesse final de tarde e quero falar a respeito do comedouro para os cães, qual a importância do comedouro para os cães, estarei explicando a respeito do comedouro e mostrando aqui um simples bebedouro, um comedouro que eu fiz para os cães e tem sido muito funcional para eles e tem ajudado muito na saúde e na qualidade de alimentação, ao qual ele se alimenta, numa postura certa, numa postura correta, então há uma importância sim de o cão se alimentar numa postura correta, numa postura certa, numa altura boa para o seu cão. Eu fiz aqui uns comedouros para os meus cães, três comedouros, ao qual eles se alimentam sempre nos comedores e isso aí tem sido muito funcional para a vida deles, tem ajudado na alimentação dele, tem ajudado também e cooperando pela saúde dele, então estarei mostrando e falando a respeito do comedouro. É um vídeo curto que eu estarei falando sobre comedouro, porque nós alimentamos os nossos cães e assim como nós alimentamos os nossos cães, nós devemos pensar também numa qualidade de vida para ele e uma qualidade ótima de postura para a alimentação. Então, eu mesmo fiz esses comedouros, acabei de alimentar os cães, acabaram de alimentar eles, esses são os comedores, um suporte onde eu fiz de tijolo para colocar a água, a vasilha da água. Então, temos aí um comedouro para alimentação dos cães, e eu fiz três comedouros desses aí para os cães. E tem sido muito funcional, eles acabaram de comer, também aqui é uma água, e isso aí tem melhorado muito a condição deles se alimentarem. Olha só, o faísca aí tem 65 de cernilha, e você vê que ele alcança muito bem aí, a milha tem 61, 62 de cernilha. O Max ali está mordendo o meu banco ali, quando eu tomo meu cafezinho pela manhã. Está acabando com o meu banco aí, né Max? Está acabando com o meu banco aí. Voltamos aqui no assunto do comedouro, né? Vamos voltar aqui no assunto do comedouro. E por que o comedouro? Porque o cão, né, ao se alimentar nessa postura correta, né, o esôfago dele está trabalhando corretamente. E aí, a alimentação que é ingerida e descida para o estômago, né, está trabalhando corretamente. Isso aí é uma qualidade muito ótima para a saúde do cão, para ele não passar mal, né, não passar mal. O esôfago dele está trabalhando legal, o estômago está trabalhando legal, por quê? Tem uma ótima postura, né, tem uma ótima postura, a cabeça está ali inclinada retamente, né, o corpo está corretamente. Não é o cão comer no chão, é a cabeça, né, inclinada ao chão para se alimentar. Então, essa é a postura correta de um cão se alimentar, né. Você pode fazer como eu fiz aqui, permanente de concreto, né. Fiz aí de tijolo, pus um pizinho aí, foi ali, serrei umas barrinhas de alumínio, colocado na lateral. Muitas vezes eu coloco a vasilha, né, muitas vezes a própria comida que está na vasilha eu tiro e já coloco ali. Logo isso aí eu não deixo o alimento nos comedores, né, eu tiro, né, e hoje foi uma alimentação natural que eu dei para os cães, né. Ração com ovo, cenoura ralada, beterraba, né, e folhagem, né, e eles gostam muito, né, ovo cozido. E aí eles se alimentaram muito bem hoje, né, isso aí nós fazemos sempre com os cães, né, rala aí umas três, quatro cenourinhas, né, dando para eles, né. E é uma proteína, é carboidrato, carboidrato bom, carboidrato, né, excelente. Então é isso aí, galera, né, essa é a maneira correta do cão comer aí, ó. Faísca aí tem aí 65 de cernilha já, ó, ali só aquela base ali, ela tem 50, né, quando eu fiz ela deu 50, 50, 54, 50 e pouco assim, é tipo assim, aquela também, né, e é nessa postura que o cão deve comer, né. Essa é a postura correta do cão se alimentar, né, essa é a postura correta, né. Olha só, faísca gosta, quem falou que cão não gosta de uma cenourinha, que não gosta de uma cenoura ralada, uma beterraba ralada aqui, em casa nós ralamos, né, ralamos a cenoura, nós ralamos a beterraba, né, e colocamos para ele arroz sem sal, feito, não no óleo, né, sem óleo, né, e aí mistura com a ração, né, para deixar o cachorro aí com uma boa qualidade física, né, uma postura firme, forte, bem compacto, né, esse aí são meus cães, né, esse aqui é o Max, né, esse é o Max, né, vai aí quase completar 4 anos, né, é um cachorro extremamente grande, dá ali do focinho dele ali, só para você ter uma ideia, é, do focinho até o cotózinho dele ali, né, é, nessa, nessa, dá 1,15m, né, é só você pegar a trena, e já dá para ver o tamanho do Max, né, é o método do focinho aqui, da trufa dele, é o cotózinho dele ali, dá 1,15m, né, 1,15m, né, é um cachorro de 67 de cernilha, faíscão já está quase o tamanho do pai dele, né, só que o faísca tem que incorporar, né, tem um suplementado aí, estou suplementando o faísca, né, suplementando o faísca, e a Milly também está suplementando, é, a Milly está para qualquer momento desse, ela, ela, entrar no cio, né, e, e, e estou procurando, não quero fechar ela com Max, né, não quero fechar ela com Max, quero fechar ela com um Rottweiler, é, da mesma tonalidade de, de preto dela, né, com caramelo mais bem fechado, você viu que o faísca puxou a mãe dele, então quero tirar outra minhada diferente, né, tirar uma diferente, né, e esse aí é, é os meninos aí, logo, logo é essa brincadeira deles aí, ela começa a ir mordendo outra, machuca, né, Max tem um pavio muito curto, né, e é isso aí galera, né, estou falando sobre aí o comedouro, né, vai ser bom um comedouro nessa, nessa altura, né, para os cães, né, você mede na sua casa, no seu lar aí, né, faz um ótimo comedouro para os cães aí, e vai ser, o cão vai trabalhar o esôfago dele legal, vai trabalhar o estômago dele legal, vai ter uma boa digestão legal, uma boa alimentação, até a água, né, a gente coloca no alto para os cães, aqui, está todo na medida para os meus cães, né, né, todo na medida para os meus cães, então, vamos ficando com esse vídeo aí, para não ficar muito longo aí, e vamos que vamos aí galera, deixa um like aí, inscreva no canal aí, compartilha, ajuda a crescer, e vamos que vamos aí, né, vamos que vamos, finalzinho da tarde, está aí os meus garotos, né, é isso aí as minhas crianças, né, olha o tamanzão do Max, perto da Mille, as cadelas, as cadelas sempre são menores do que os cães machos, né, Mille tem 62 de cernilha, Max 67 a 68 de cernilha, Paísca aí já passou a mãe dele aí, 65 de cernilha aí, e aí só crescendo, encorpando aí, né, vou suplementar ele ainda, acabou o suplemento, e vou voltar a comprar o suplemento, e suplementar novamente para os cães, ok, fui aí galera, vamos que vamos aí, deixa um like aí, inscreva no canal aí, e fui, fica aí com o Max, fica aí com o Max.